Vamos iniciar a entrevista com o zagueiro Erikson que voltou a atuar depois da sua lesão no ligamento do joelho. Erikson, a primeira pergunta, o que representou para você voltar a atuar depois de uma longa inatividade? Já se encontra fisicamente, psicologicamente preparado para voltar a ser titular na zaga do tricolor? Bom, o que representa é a felicidade de uma fase das nossas vidas como atleta, como jogador, que a gente tem que passar. E graças a Deus, mais uma vez eu consegui passar em cima disso. E a felicidade é o que eu consigo dizer para vocês que representa nesse momento. E sobre atuar, cara, eu me encontro muito bem, mas ainda a gente sabe que ainda precisa de alguns ajustes e o professor está sendo muito sincero comigo nessa parte e está me mostrando cada detalhe do que eu tenho que melhorar, onde eu tenho que fazer, parte física, parte clínica, mas aos poucos está entrando tudo no eixo. A segunda pergunta, Erikson, você e o Salatiel foram os únicos que atuaram no último jogo e também estavam no time que subiu ano passado. Dentro de campo e no vestiário, quais as principais mudanças que você vê em relação a esses times do Botafogo? Cara, diferença assim, não consigo te dizer. Eu vejo todo mundo focado no mesmo propósito que é estipulado pelo professor Chamusca. E a gente está correndo junto para se esforçar ao máximo. Quando eu estou ali também quero poder ajudar na minha parte de falar, na minha parte de incentivar. E eu vejo todo mundo nessa mesma batida, nesse mesmo propósito, cara. Vejo diferença, não vejo algo que tenha que ser pontuado aqui, não. Só cada vez mais coisas boas. A próxima pergunta para você. Erikson, gostaria que você falasse mais sobre todas as dificuldades que você passou nesse período em que teve a lesão. Passou por cirurgia e trabalhou para poder voltar a jogar. Quem foi mais importante para que você, nesse período, te dê forças para esse seu retorno? E você esperava ter tido essa oportunidade para jogar antes? Já que, clinicamente, você já tinha sido liberado há um bom tempo? Bom, minha família não tem como deixar de fora. Foram as pessoas principais aí que estiveram comigo nessa fase difícil. Minha esposa, o pessoal do clube, os atletas, na minha volta. Cada passo que eu dava dentro de campo, eles me apoiavam, me ajudavam. E, cara, sobre as dificuldades que a gente passa, é você ter a confiança de novo. Você sair, saber que você vai ter que lidar com algumas dores a mais agora. Mas, trabalhando forte, isso vai melhorar. E é a questão psicológica que você tem que trabalhar também, né? Para poder mostrar para você mesmo que daqui a pouco você vai estar pronto, você vai estar preparado. Você vai conseguir fazer tudo o que você fazia antes. E, cada vez mais, isso vai melhorando ao longo do tempo. E, hoje, já me encontro nessa parte aí, bem confiante, bem tecnicamente também. E, sobre jogar, cara, eu acho que todo mundo quer jogar, né? Eu, muito mais, eu sou muito competitivo. Então, eu quero estar em campo. Mas, eu tenho certeza que o professor Chamoska esperou o momento certo para me dar essa oportunidade. E, acho que, ao longo do tempo, a gente vai conseguindo de novo mais tempo dentro de campo para poder, enfim, tentar ser titular novamente. E, a última pergunta para você, Erickson. Como o grupo está encarando esse jogo de sábado contra a Ponte? Por que, na sua opinião, o time tem perdido muitos pontos na condição de mandante na Série B? Cara, encarando como uma final. Porque, acho que a Série B é isso, a gente tem que encarar como uma final. E, falar sobre o campeonato, sobre perder pontos dentro de casa, a gente vê vários times aí, hoje, que estão lá em cima e também estão perdendo pontos, dentro e fora de casa. É pelo nível do campeonato. Então, a gente está tentando fazer as melhores estratégias aqui, como vai ser para a Ponte Preta também, para a gente buscar os três pontos.